Todas as manhãs é sempre o mesmo drama, você abre a geladeira para pegar sua manteiga favorita para passar no pão ou na torrada e descobre que ela está dura como pedra e não consegue passar na torrada. Faça o seguinte, pegue um pouco de água e aqueça no micro-ondas de 10 a 15 segundos. Derrame sobre a manteiga. Aguarde por dois minutos. Derrame a água que já aqueceu a manteiga e delicice com a sua torrada lambuzada por manteiga. Mole! É a física na cozinha! Tchau! Tchau! Tchau!